Viliano Neto, primeira vez que estou vendo o programa, parabéns Juliane e Rafael, que bom Viliano, prazer. É Neto? É. Um abraço, viu Neto? E ele falou, que eu ia fazer pergunta e tudo. Foi, mas ele botou aqui, ó. A São Brás, geograficamente, está dentro do município de Santo Amaro. Uma parte nessa também, dentro do município, tá dizendo que está dentro do município de Santo Amaro, ele diz... É porque ele trabalha com isso, ele tem... Ah, sim, ele disse que também tem uma parte dentro do Bessa, que é Mirimbal. Ele trabalha com isso, é um excelente profissional, viu Neto? E vamos conversar mais um pouquinho pra... A gente tá aí pra dentro, isso aí. Exato, é bom. Eles estão pensando que o vereador Rafael Brito é otário, Rafael Brito não é questão, não. Além de a gente se preocupar com o pessoal do município, temos pessoas ao nosso lado, que nem o meu amigo Neto, que entende do assunto, ele trabalha com isso, aonde pode estar vindo ajudar. Então, Neto, você está convidado na quarta-feira, vai lá na cama, toma um cafézinho, e vai te chamar na carrega. E a cara, eu vou até chamar ele daqui, pra ele poder vir aqui e explicar isso aqui pra gente, Rafael Brito. Justamente, eu fiz Viliano. Demais. E o senhor Viliano também, tem de muito acordo com o senhor Viliano, ele sempre tá na cama, ele acompanha, ele acompanha, pra na hora que ele for discutir, ele saber quem cobra, quem não cobra, quem tá falando certo. Quando eu tô certo, ele fala, quando eu tô errado, você deu uma aula aí nesse negócio aí também. Ele fala também, e é assim que a gente vai, né, aprendendo. Tem de ter, justamente, pessoas que nos corrijam. Porque, assim, uma coisa é a humilhação, eu sempre digo, quando alguém quer lhe humilhar, você fica machucado, magoado. Mas quando alguém tenta lhe corrigir, pra que você se torne melhor, ou que você atinja o seu potencial, eu vejo nada demais, entendeu? Quando você é estimulado a ser melhor do que o que você já é, ou alcançar o que você pode ser, tá ótimo, não tem problema nenhum. E eu tenho uma frase que eu sempre digo às pessoas, que é o seguinte, você só não sabe aquilo que você não se interessou em saber. É verdade. Porque se você não sabe, alguém sabe. Tem gente de Santa Mara mandando mensagem aqui.